O que é tu? Não dá pra virar a mostrar não Não dá pra virar a mostrar não É isso aí, ganeiro, mano Cadê aí, Tomazinho? Tá com o mundo Ih, seca, eu já aprendi... Desaprendi já... Ô, Deus, tô pedindo aqui Só me limpo direito Agora desaprendi não Agora acabou, mano Tu tá filmando, né? Eu já nem gosto